Oi gente, vocês que assistem o canal Mineiro Capixaba Nós estamos aqui no Forro dos Campinhos E quem me chamou aqui foi o Tião, hein? Tião, aquele que fez o nosso forno lá Gente, tem muita gente aqui, hein? Eles estão servindo um café Hoje tem uma comemoração aqui, tá? Depois a Amanda, vou conversar com a Amanda ali Ela vai explicar um pouquinho pra nós O negócio do terço dos homens, né? Todas as comunidades em volta aqui De outra cidade, de circo vizinho aqui Estão aqui nesse dia Eles vão fazer uma missa Tem um café aqui, tem um almoço E num lugar aqui muito, muito assim Tradicional, assim, de história Sabe a casa? Uma casa que era dezoito filhos antigamente, né? Muita gente É o pessoal dos Campinhos Os Campinhos é aquele que estiveram lá Na casinha do Pé da Serra Levaram aqueles biscoitos de polvilho É um pessoal muito bom E vou mostrar pra vocês aqui Um vídeo diferente, valeu? Que acompanha nós nesse vídeo aí Desde idade desejo um grande abraço pra vocês aí Que assistem nossos vídeos aí, né? Se inscreve, compartilha Vai lá, deixa o seu like Valeu, gente Acompanha nós aí, hein? Olha, só tá chegando carro aqui Já chegou vários ônibus, ó Chegando muito carro A previsão aqui é que Chegue aqui hoje, assim Umas mil pessoas Estão aguardando De oitocentos a mil pessoas Aí vocês já podem ver, ó Como que tá Como que Que o pessoal já se faz presente aqui, ó Que é assim Um momento aqui, assim É da Igreja Católica, sabe? Eles fazem isso aí O texto dos homens Eles se reúnem Nas várias comunidades deles E aqui hoje Eles estão comemorando É o aniversário, né? Aniversário do texto dos homens A gente vai ver Quantos anos que Que tá fazendo isso, né? E aqui é um lugar de fartura, gente Muita coisa mesmo Nós estamos aqui com Um canto da cigarra, ó Ali passa um rio ali embaixo Tem uma tirada d'água ali Que é pra Que é moinho de fubá, né? É uma fazenda muito tradicional aqui Antiga E pela casa aqui Já dá pra se ter uma Uma noção, né? De quanto isso aqui é É antigo, ó Olha a casa Tem gente já que me falou Que essa madeira Foi tirada aqui no terreiro mesmo Que quando começou a fazer a casa Já era Era mata Tudo mata E a gente vê assim, ó O pessoal com as camisas diferentes Igual aqui, ó Texto dos homens Paróquia Santa Rita, ó Texto dos homens Paróquia São Judas Tadeu Então cada camisa dessa aqui Representa uma comunidade, né? Que o pessoal vai vindo assim, ó E aqui é a mesa do café, ó O pessoal chega Chegando cedo E já vai servindo aqui, ó Na mesa do café É broa de Biscoito de polvilho Broa de amendoim É banana É... Bola ali, ó E as mulheres ali Estão fazendo o café Já mandou avisar Falou assim Mas que você se vê que está acabando aí, ó Pode falar com nós Que nós vamos enchendo a garrafa de novo, ó Aqui, ó Mais bolo ali, ó Só não come quem não quer Que o negócio está faturo, não é? Demais Aí, ó Assim que é bom, ó Comer a broa mais especial, hein? Essa broa aqui é A gente amendoim assim É difícil, não é? É Isso é piedade? Sim A gente conhece lá de piedade Aqui, ó Piedade, nossa cidade ali Certida aqui, ó Então a gente é muita gente mesmo É, é Tá bom? O senhor tá bom? Vocês são de onde? Vocês são de onde? Vaja Alegre Ah, Vaja Alegre Aqui, ó Cidade, circo vizinho nosso aqui, ó Entre Folhas Vaja Alegre, não é? Eu vi em seus vídeos sempre É? Mineiro capixaba Mineiro capixaba, coisa da roça Eu vi o casamento Você filmando o casamento Há poucos dias lá Não sei onde é, não Aquele casamento pomerano Que tinha aquele monte de coisa Isso Aquilo lá foi lá em Afonso Cláudio Ah, cara Filho santo Que pastura maravilhosa, né? Foi meio muito Agora aqui tá parecido Aqui é café, não tá? Cheio das coisas aqui Muita gente Né? Aqui tem gente de toda Comunidade, né? Tem Todas comunidades, né? Graças a Deus O pessoal aqui é muito devoto Uhum Tem gente entre folhas aqui também? Entre folhas Tem, né? O pessoal de Vaja Alegre Vem junto com o pessoal Dois folhas em um ônibus só Uhum Tudo no ônibus só Isso E Vaja Alegre, gente Era Não sei se é considerada É considerada A terra do arroz, não é? É Vaja Alegre Era Agora não é mais Agora o arroz Vem do Rio Grande do Sul Dá muito trabalho A gente sabe que Hoje em dia A mão de obra tá escassa, né? No nosso lugar assim, ó Super difícil Né? E o arroz Antigamente Era entrar no brejo Barra até na canela Era virar barro, não era? Chegava de sal Ninguém sabia quem era quem Tava tudo sujo de barro Era lama Aí, rei Chegou Virava lama pura Mas a gente era feliz E não sabia E não sabia Era verdade mesmo Uma época muito boa É igual Veja aqui Essa casa aqui Diz que era 18 filhos Nessa casa Sim Aqui eles faziam cajassas Eles faziam rapadura Eles faziam açúcar mascava Eles faziam Tem um moinho de fubá Tinha tudo Hoje Pra gente encontrar Uma fazenda Que tem isso tudo Tá difícil, não tá? Ah, não Não existe mais não Acabou Acabou É E uma fazenda tradicional De antigamente Isso é o que é da região De Minas Gerais Aqui Era uma fazenda Que tinha isso tudo Não era? Exatamente A fazenda que eu fui criado Era mais ou menos isso Tinha de tudo Aí, ó Hoje só resta uma tapeira Desmontada lá no meio Acabou tudo Não existe É aquele negócio O pessoal mais antigo Morre Fica pros novos Os novos talvez Era da roça Mas foi criado na cidade Tem outras profissões Não dá tanto valor Igual os antigos, né? É Os filhos do dono lá Viraram comerciantes Outros formou E foram embora Trabalhar Fazendo tudo O nome do senhor é como? Paulo Ô, seu Paulo Obrigado Você assistiu nossos vídeos lá Nada Grande abraço pro pessoal aí De Bajalé Que assiste Mineiro Capsá Tudo de bom senhor, tá bom? Pra você também Valeu Ô, Tião Oi, Ronaldo Aqui, gente, ó Aqui é o Tião Ronaldo Cês sabem O Tião é o Tião do porco Não Ô, Tião Muita gente, hein, cara Graças a Deus, né, Ronaldo Graças a Deus Só ouviu o convite mesmo, hein Você vê Eu já vi gente de Santa Aqui, ó O Gelim É de Santa Rita Santa Rita O Dião Nós é daqui da gruta Do... Do... Daqui da... Da gruta Só Aparecida Aham Já vi gente de Santa Rita Piedade 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 Dom Cavate Dom Cavate São João do Jacotinga É São João do Jacotinga São João do Jacotinga São João do Jacotinga, ó É Isso aqui é amigo nosso É Isso aqui é amigo nosso Mas ele não lembra de nós, ó São João do Jacotinga São João do Jacotinga São João do Jacotinga É lá que é a terra do biscoito? É É Aí, ó A terra do biscoito Ele é famoso Esse biscoito É mesmo? É Não, não É O O É De lá, né Aqui, ó Entre Folha Vaja Alegre É gente de todo lado Graças a Deus É É É É muita gente mesmo, ó Tem gente amiga Tem mocinha É tudo Então, gente É É O pessoal vem em peso mesmo, né O pessoal Fizeram o convite O pessoal vem mesmo Ali, ó Piedade Caratinga Aqui, ó Nossa cidade Eu não fico na mão Cheio de biscoito Só degustando aqui, ó Um abrô de amendoim É Aqui é o lugar dos fornos Só você vê o tamanho do forno ali, ó Porque pra servir um tanto de gente desse aqui Tem que ter Ó Ó Ó Ó Ó Forno a carne não dá venso não, né É Aí, ó Depois vou conversar com a menina ali Pra saber certinho, né Quantos anos assim De aniversário que tá Tá fazendo Oi, gente Eu falei que ia conversar com alguém que é daqui Que tá idealizando isso aqui, ó Que vem organizando a festa aqui Então aqui tá o João João Campinho, né, João? João Campinho Ô, João Explica um pouco pra nós aqui Sobre o texto dos homens E esse motivo aqui de dar esse pessoal todo aqui Que a gente viu que chegou vários ônibus É Várias comunidades Tem gente de São João, tem gente de Vaz de Alegre, tem gente de Santa Rita Todas as comunidades É Talvez esteve de mais fora, né Daqui, né É Teremos Um pouquinho pra nós aí Teremos hoje aqui, né Estamos celebrando, né Louvando e bendizendo a Deus Os 14 anos de caminhada Do nosso Santo Terço aqui na nossa comunidade Estamos recebendo hoje aqui Representantes de toda a nossa diocese São 61 paróquias E vão ter representantes aqui Nem de todas elas Mas os representantes hoje Que faz parte do Conselho Diocesano No qual me foi confiada a missão De estar à frente da diocese do Terço dos Homens Então é uma alegria muito grande receber Cada um que aqui já está Que vão chegar ainda muita gente Teremos alegria com a presença de Dom Juarez Que irá nos alegrar e presidir também a nossa Santa Mírita Logo Daqui a pouco nós vamos sair com a caminhada Rezando o Terço até a nossa capelinha Então todos sejam bem-vindos Está aí a nossa residência, né Muito antiga, né 112 anos completou agora Essa casa em 112 anos 112 anos completou agora em julho, né Fui nascido aqui dentro dessa casa É mesmo, rapaz Hoje comeu 54 anos Então é gratidão Gratidão por mesmo momento Graças a Deus Muito obrigado a todos Estamos juntos Ô João, só um negócio aqui Aí você falou da diocese A diocese é a caratinga? A diocese de caratinga Que é composta hoje por 61 paróquias Ah, rapaz 61 paróquias que devem ser em torno de 80 cidades em volta aqui Desde Alvarenga Alvarenga, Maniumirim, Otarumirim Vai até São Francisco do Glória Que está perto de Muriaé Vai Mutum, Lajinha Que já está lá Pelo Espírito Santo Alto Caparaó Que está lá na divisa também do Espírito Santo Então nós vamos ter representante aqui Dessas cidades também E é o bispo que vai estar aqui Dom Juarez estará presente É o bispo, né É, 10h30 vai celebrar com a gente Porque vai ter a celebração ali Na comunidade Na igreja Depois vai ter almoço Tem o almoço Tem o almoço Todos convidados para estar participando com a gente Também Uma deliciosa feijoada A equipe está trabalhando desde madrugada Tá bom? É muita organização, né Para poder É, graças a Deus E como está vindo ali A parente sua ali Já falou assim Ó gente Vocês veem que está acabando aqui Pode falar que vai fazendo mais Café Tem que Muito bom Vocês levantaram bem cedo, né É, levantamos cedo E não hoje Já vem de vários dias A batalha é de vários dias Mas é gratificante Que Nossa Senhora Cuide de cada um Que deixou o seu lar Para estar aqui com nós hoje Cuide da sua família Cuide das suas voltas, né E a gente agradece A cada um Que aqui se fez Muito obrigado João, muito obrigado Tá bom? Daqui a pouco nós estamos descendo E estamos mostrando lá embaixo Olha, agora eu vim aqui Aonde é a igreja Tá ali a igreja ali E aqui tem assim A casa do Do parente do Tião aqui, né Onde está sendo preparado O almoço Vocês viram a fartura Que está lá no café, né Agora pensa A fartura Que vai estar aqui O almoço, né Para aquele Um monte de gente ir lá Para poder preparar Esse almoço Aí, ó Esse aqui é o vinagrete, né Vai sair aí, né Aqui, ó Aqui vai sair No vinagrete, ó E na mão, assim Gente, não tem jeito De picar a verdura, não Tá tudo nas maquininhas ali Para poder dar conta Olha só Olha só Olha ela O pessoal começou cedo aqui, ó A dona Anissa Eu sei que vocês conhecem, né Já esteve lá na casinha Do Pé da Serra Com a gente lá Então está preparando aqui Ô dona Anissa É arroz, né Está fazendo aí Arroz Olha que gente Está preparando As panelonas de arroz aí Bom dia, só Tá bom? Bom dia, tudo bom? Tudo jóia, né Então tem bastante Cozinheiras aqui, ó Vários Vários fogão, ó Aí, ó É uns fazendo o arroz ali, ó E outros completando Com a feijoada aqui, ó Cozinhando o feijão ali, ó Os pé de porco As orelhas, ó O chefe de cozinha Está aqui, gente, ó Esse aqui, ó Aqui todo mundo Vida-chefe, ó Cada um Tem a Tem a A sua habilidade, ó Tem a A sua função Essas panelas aí É tudo feijão? Tudo feijão Tudo feijão ali, ó Panelona grande mesmo Olha só, gente E aqui já está preparando a Aqui já é a feijoada completa, né Como é o nome da senhora? Maria Aqui, gente A dona Maria aqui, ó Ela está por conta desse Todo panelão aqui, ó É sinal que vai sair Muita coisa boa aqui hoje, ó Já saindo, ó Saindo a feijoada E tem bastante gente lá, hein Muita gente mesmo Sessenta quilos de feijão E cem quilos de arroz Sessenta quilos de feijão? Cem quilos de arroz Um saco de feijão, então, é Cem de arroz E cem de arroz, aí, ó Ah, isso aqui é o que vai na feijoada, não é? Aqui, ó Já está Já está aqui Acho que é tipo assim Pré-cozida aqui, ó Já vai para Pra você colocar na feijoada Aí, ó Já vai Vocês começaram cedo, né? É, três horas da manhã Três horas? Três horas Aí, gente, ó Três horas da manhã Esse pessoal está aqui, ó Isso aí é Minas Gerais, ó É o pessoal, assim É esse empenho, né? Quando tem uma festa dessa Igual o aniversário do Do texto dos homens, né? Então junta a comunidade toda aí, ó Vocês vendo os nossos vídeos Que a gente faz Quando tem um aniversário Quando tem um casamento Então Todo mundo de bom grado Vem e ajuda Fugãozão aqui, ó Essa casa aqui é sua? É sua aqui? Não, né? Aqui está a outra A outra turma ali, ó É uns mexendo com as carnes, gente Outro com as... Com as couves Com as couves Com as cebolinhas Aqui, ó Que aqui é uma região de horta também, né? Eu passei ali e vim de lá pra cá Tem muita plantação de couve, né? Tem, tem uma plantação muito boa ali Aí, gente, ó Isso aqui é colhido aqui, ó Cole de manhã aqui, ó Pra poder picar aqui agora fresquinha, ó Tomate também, ó Ô, gente E pra ficar gostoso Vocês sabem, né? Tem que ser uma couve bem fininha, ó E a dona aqui é especial pra fazer isso Ali, ó Ela é mesmo Ela é, é Tipo um... Tipo um fiozinho ela deixa ali, ó Ela está com uma saca especial também, olha lá Ali, ó Essa faca aí já é preparada pra isso, né? Essa faca é minha É É, da senhora? Esse aqui eu adotei Aqui, ó Agora, a outra senhora aqui, ó Já está Já está na... Tipo assim, na faca na mão mesmo, né? Faca normal Faca normal, olha aí, ó Aí, ó Já está dando até cães pra na mão De tudo ficar couve? Desde quatro horas Desde quatro horas? Sim Gente de Deus Essa couve aqui, ela vai no... Na feijoada? Depois o pessoal pega e coloca por cima assim, não é? É Aham Pô, gente, então aqui, ó Tem uma, duas, três, quatro, cinco Cinco pessoas aqui Incubidas só de... De couve De estar preparando a couve, ó Eu não vou nem falar a quantidade de folha, não Foi muita raça de folha de couve mesmo São muitos molhos mesmo Então Pra dar tudo certo, tem que ser assim, ó Cada um fazendo a sua parte, ó Uns ficando a cebola Outros a cebola A couve Que é muita gente A minha decisão aqui é só lavar É É, lavar o tomate Lá com detergente, ó Ali, ó Está vendo? Olha lá, preparado, mas preparado mesmo Você pode ter certeza Vai tirar o veneno Quem comeu essa couve aqui, ó Não foi picada nem uma lagartinha ali na couve, não Porque ela... É uns olhos de águia ali, ó Ela não deixa passar nada, né? Foi bem lá Como é o nome da senhora? Iracema Ali, ó Dona Iracema, ó É Que bom, gente Agora a gente vai... Vai pôr isso que você assiste aqui, não, né? Isso é no canal Mineiro Capixaba É o canal Mineiro Capixaba Olha, dona Anissa, as caixas aqui já estão tudo cheio de arroz Gente, ó Ali, ó Tudo já cheio de arroz, já, ó Aqueles bolos lá, aqueles negócios lá, vocês fizeram? Tem bordo de amendoim, tem biscoito Eu não fiz, não As meninas que fizeram É Mas é tudo parente da senhora, né? Tudo parente Gostei do lugar de vocês aqui, ó Com a casona antiga ali, né? Sim Diz o moço lá que era dezoito filhos, né? É Bão, mas bom mesmo, graças a Deus, ó É uma comunidade muito grande, assim Uma família grande nessa região de Minas, né? E aqui, não sei aí Mas deve estar dando até cãibra na mão também, ó De tanto picar a cebola ou o tomate ali, ó Mais uma turma empenhada aí Para que no final dê tudo certo Muita coisa, né? Muita coisa Desde quatro horas da manhã Um de três horas da manhã E não é só hoje, não Já tem a dona ali dando cãibra na mão De tanto picar covo Tem uma semana, já começou Lembrando os quatorze anos, graças a Deus Quatorze anos Você mora aqui? Não, eu moro em BH Ah, em Belo Horizonte Eu sou um dos fundadores desse terço Aí vim Vou prestigiar, graças a Deus Ele aqui, gente, é filho do Tião, ó Se é filho do Tião, pode saber que é gente boa, né? Filho e filho, ó Amanda Vamos lá, então? Voltar? Vamos lá na igreja, lá A gente vai lá, a gente voltar Depois a gente mostra aqui de novo Olha como já Chegou mais gente, ó E o pessoal já começou a ensaiar ali, ó O pessoal lá de Piedade Caratinga, ó Já estão com a sanfona ali Violão Já estão ensaiando ali pra poder Eles devem descer cantando aqui, né? E assim eles vão ensaiando, né? Que eles vão sair daqui Vai lá pra igreja, lá Eles vão cantando, ó O senhor Duval, o senhor tá bom, né? Bom demais, graças a Deus 100%, né? Bom demais, não tem quem não ver, né? É o melhor agora com a presença do senhor, né? Bom demais, graças a Deus O senhor vem participar aqui do terço dos homens aqui Vem participar aqui dos homens Comunidade de Piedade, o senhor, né? Piedade, é Não é lá da roça, não Piedade Caratinga Piedade Caratinga A comunidade do senhor lá é o quê? É marcial? É marcial, é marcial Vai ter gente aqui também de lá? Vai, o Vandelúcio vai vir, o senhor O senhor Vandelúcio? Vai, ele vai vir, ele vai vir Porque tem missa lá no avião, né? Que termina a missa lá, ele ainda vem aqui Ah, terminar a missa lá, eles estão vendo É, eles sempre vêm aqui, todo ano, né? Mas o senhor tá representando a Piedade e o marcial, né? O marcial também Vai ter o Silvio também que tá representando aí, o Silvio O Silvio, eu vi O Silvio é do marcial também? Silvio não, o Silvio é da Piedade A comunidade do seu é piedade Aham Tem uma opção de gente de Piedade aqui, ó Eles tão ali tocando uma Uma sampona lá, lá O pessoal tá tudo ali, ó O pessoal de Piedade chegou animado aqui, ó Todo ano veio É, e hoje acho que é 14, né? É o 14º aniversário, né? É o 14º aniversário do dia dos homens aqui dos campinhos É, muito bom, graças a Deus, né? Falou Tudo de bom, Sato Valdo? Tudo bom E a missa não diminui, não, ó Vai com medo, vai chegando mais Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau É pra você, tchau Mais uma vez, né? Aqueles que chegaram depois que nós acolhemos lá Muita gente hoje nos visitando pela primeira vez Muita alegria, né? Quem já me conhece, sabe que eu não posso falar muito Não sou chora Já fiquei a noite inteira sem dormir Preocupado, né? Comprei vocês com essa chuva de bênção caindo na nossa vida Chuva é vida, é bênção de Deus Então é só agradecer Mas hoje aqui o convênio é de agradecer Olha, agora acabou ali com a celebração que eles estavam fazendo, né? Aí chegou a hora de servir o almoço aqui, ó Olha o cardápio aí, ó Arroz, feijoada, couve, cebolinha, farinha e o vinagrete E aqui, ó Olha só É um sítio muito bonito, em volta aqui, ó A roda d'água ali, ó Tá bom, não tá? Aí, ó O pessoal já tá, já se viu ali, ó Cada um vai se ajeitando aqui no banco, ali, ó Isso aqui era um moinho de fubá, gente Aqui, ó Um moinho de pedra, ó Aqui, ó Decoração rústica Olha a boa agora, né? Graças a Deus, né? Aí, ó Vamos lá, graças a Deus Vamos lá, se vindo aí, ó Então Tudo bem organizado, ó As tendas armadas ali, ó As filhas Tá bom, né? Tudo bom, graças a Deus É muita gente, ó Mas vai servir todo mundo, né? Você vira ali que fez bastante comida mesmo Vai servir todo mundo Assim é festa aqui, né? Estão comemorando 14 anos do texto dos homens Assim é É o local aqui, ó Ô, Tião O negócio tá, é bom, né, Tião? A hora que você quiser almoçar Tá? Eu vou lá buscar um prato pra você Que eu sou idoso Ô, Tião O problema é meu, cara Você sabe Eu sou o último, cara Tem que almoçar Todo mundo se vindo Todo mundo comendo Sempre sou o último Vou mandar um abraço Pros seus inscritos Aí, ó Vamos? O Tião mandou um abraço Pra vocês aí, gente Todos os inscritos Do Mineiro Capixaba O Ronaldo é o irmão Obrigado, Ronaldo Obrigado vocês Estou aqui a convite do Tião, gente Né, Tião? É, nós estamos nos campinhos Nossa terra Aí, ó Ele tá aqui na terra dele Terra dos campinhos Nossa terra Nossa terra É isso aí, Tião Ó, a hora que eu for fazer meu prato Eu vou falar com você, hein Você vai ali Essa daqui é a mãe do Robinho Que nós estamos ajudando A mãe do Robinho Faz uma propaganda aí pra nós Ajuda a gente Ô, gente Ele é blogueiro, Márcio A mãe do Robinho é o seguinte, ó Já conversei com ela Vou estar fazendo um vídeo Especialmente lá na casa dela Mas a gente já vai adiantar pra vocês O Robinho é o seguinte Ele Explica aqui pra nós Você O Robinho tem distrofia muscular de Duchenne É uma síndrome rara, né Que destrói os músculos dia após dia Essa doença leva pra cadeira de rodas Dos 10 aos 12 anos E morte precoce Dos 18 aos 20 E a gente tá numa luta Por 17 milhões de reais Pra salvar ele Um tratamento 17 milhões Uma única aplicação Esse medicamento Ele paralisa a doença Então a gente tá na luta aí Pra salvar ele Porque sabemos Tanto eu quanto meu marido Nós somos professores da rede pública Sabemos Que a gente não vai conseguir ganhar 17 milhões trabalhando Eu já entrei na justiça e tudo mais Pensei que eu fosse conseguir via judicial Agora descobri que eu não vou conseguir Então tô na luta pra salvar meu filho Tô vendendo rifas pra arrecadar dinheiro Fazendo eventos beneficientes Tô pedindo doações Eu tenho que salvar meu filho Eu conto com a ajuda De quem puder ajudar Do jeito que puder Orando pela gente Doando Tá compartilhando as publicações dele Comprando a rifa da gente Pra tá nos abençoando Ajudar a salvar a vida dele O seu nome é como Meu nome é Márcia E assim É uma luta e tanto É um desafio É muito grande Mas sabendo que Deus Ele é maior É E o meu filho Ele é uma criança maravilhosa Robinho é uma criança maravilhosa Ele faz 10 anos O mês que vem E essa doença Leva pra cadeira Dos 10 aos 12 anos Dos 10 aos 12 Isso Esse é o meu desespero Aí gente Vocês estão vendo aí O clamor de uma mãe Vocês sabem como que é A gente que é pai Vocês que são mães A gente sabe né Esse momento assim Um tratamento tão caro desse Então depende assim Da solidariedade de cada um Agora eles estão aqui Vendendo a rifa Esse pessoal ali Tem mais duas pessoas Essas que estão de vez Estão tudo ajudando Então são 4 pessoas E eu falei com ela aqui Eu quero adiantar Desde já pra vocês Que assistem os vídeos Do canal Mineiro Capixaba Eu vou deixar na descrição Do vídeo Os meios que você pode ajudar Através de um Pix Através de um QR Code A gente pode deixar Então desde já Você que se sentir assim Deus tocar no seu coração Que é uma coisa assim Que a gente fica tocado A gente vê uma criança Tão jovem assim Com um tratamento Tão caro desse E ela falar assim Que pelos meios judiciais Já não conseguiu isso Então a esperança é o que? É aquele sistema De formiguinha né Um vai ajudando o outro Essa é a minha única saída Não tenho outra Quando eu descobri Que eu não vou conseguir Via judicial Eu me senti encurralada Como que eu vou salvar meu filho 17 milhões Eu sei que eu não vou ganhar Trabalhando Isso eu nascer Você é professora Sou professora do estado Meu marido também E assim A gente tá na luta Inclusive essa blusa verde A gente tá comercializando também né Pra tá arrecadando pra ele E o meio também De tá divulgando né Então se a pessoa quiser comprar a camisa Pode comprar também né É no valor de quanto a camisa? De 35 reais 35 reais né Isso Aí gente ó Vou me disponibilizar Se você quiser essa camisa ó Você pode pedir pra mim Que através do canal Mineiro Capixaba A gente vai tá conseguindo Essa camisa pra você tá Você pode mandar um pix Você pode Do jeito que você quiser Tô me disponibilizando Pra poder ajudar essa criança né E a gente vai fazer mais vídeo Mas através desse vídeo aqui Você já pode ajudar Do momento que você assistir esse vídeo Obrigado você Igual eu falei com você Vou tá Se precisar de uma vez Duas Três Quatro Nós vamos estar lá na sua casa Eu que agradeço Agradeço muito A gente vai num evento Que você estiver fazendo Pra mostrar pro pessoal Eu agradeço muito Agradeço demais Por me sentir que eu não tô sozinha Muito feliz em saber Que eu não tô sozinha E que o pessoal né A maioria já tá sabendo Já tá nos abençoando E eu peço que se puder Continue nos abençoando Porque o desafio Ele é muito grande Mas nós vamos vencer Amém gente Se Deus é por nós Quem será contra nós Então Hã? Depois da prova de deixar O número do pico Eu vou pegar Vou deixar na descrição Do vídeo Vou deixar o número Do pico Eu tenho um número Aqui de uma cartela Eu nem sei se tem telefone Aqui não Deixar o número do pico Viu por favor Tá bom Obrigado tá Vou deixar Então é desse jeito É aquilo né É o desespero assim né De uma mãe De um pai Saber que um dinheiro Tão grande desse né Só será conseguido Através da boa vontade De cada um de nós né A maioria dessas pessoas Que se encontram aqui Que vocês estão vendo aqui Ajudou né E quem não ajuda né gente Num momento desse De dificuldade assim né Ter seu filho Não saber que A única esperança é isso Primeiramente Deus E depois arrecadar Esse dinheiro Pessoal aqui faz parte Da campanha ó É um ato de De humanidade né De boa ajuda Não somos parentes Mas nós estamos dentro É a senhora é o que Do Robinho Sou vizinha Vizinha Eu professora Professora Minha esposa é professora Também Igual a mãe dele falou né Pela profissão de professora Não consegue Juntar esse dinheiro nunca Se eles forem professor Pro resto da vida deles Não consegue Então o único meio De conseguir é através Da gente E Deus é maior né Ele que é dono do ouro E da prata né Então nós estamos Juntando todo mundo Com o Robinho Nós vamos conseguir Vão conseguir sim Nós poderes ter o nosso Deus E é o seguinte gente Na medida que a gente For conseguindo isso aí Eles conseguindo Eu estou sabendo disso agora Vou estar ajudando né A gente vai passando As informações pra vocês Vai passando a informação Como está sendo Essa campanha hein Eu peço encarecidamente A cada um de vocês Que acompanhe o canal Mineiro Capixaba Vocês sabem Eu não sou de pedir Ficar pedindo os outros Nada Não peço Mas uma campanha dessa né É uma campanha Que toca o coração Da gente Então Se você puder ajudar Se Ajuda Ajuda esse aí né O desespero de uma mãe Saber que Tem mais dois anos Com o filho dela né É dos dez aos doze anos Então se você Deus socar no seu coração Você ajuda Ajuda essa família Isso aqui que você está vindo aqui Esse almoço aqui Não é cobrado nada de ninguém É tudo grátis Isso aqui Nesse aniversário Nesse texto dos homens né E aí tá bom Você vê ó Nessa dificuldade toda né Podia estar cobrando um ingresso aqui Para poder estar almoçando aqui Mas isso aqui foi feito de bom coração Para cada um né Tá bom Tá Eu também sou Aqui ó Gostou demais Você é de onde? Santa Rita de Minas Santa Rita de Minas Aqui não é o restaurante do Claudinei lá Não Você sabe onde é o restaurante do Claudinei Mas é uma comida especial ó Agora tá cozinheiro de lá Vem pra cá É Aí ó Todo mundo satisfeito ó Olha lá O panelão de feijoada Venceu aquele ali ó Mas tem outro ali ó Aqui não acaba não gente Aqui se acabar faz oração Eu multiplico ó Tô esperando Tô esperando chegar a feijoada Deu até um refrescado A senhora reparou Na hora do almoço agora Né Aí Tudo tá ajudando Para se fazer um bom momento aqui ó Juntos aqui ó Muita, muita, muita gente mesmo Ô Silvio agora chegou a hora hein Aquela feijoada Aquele arroz Aquela Feito com amor ali ó Não é Joel? Isso aí Tá Feijoada É gente Vocês ficam tranquilos Vai chegar a vez de vocês Tá bom né Tá almoçou? Tá Esses aqui É aqui é o fortão ó Parece segurança mesmo Aqui ó É muito É que é tudo eu vou mostrar Ei gente Bora boa não é? Graças a Deus né É verdade Poder compartilhar isso aí Com todo mundo aqui Na comunidade né Aqui dos campinhos não é? É Aí ó Olha aí ó Olha e aqui o pessoal está distribuindo refrigerante ó Coca-Cola Original Aí ó Focura É Aqui ó Ó agora estão repartindo Aí ó Repartindo a Coca-Cola aí né É desse jeito ó Olha lá e só reformando Vai acabando eles vão trazendo outros panelão e vai enchendo aqui ó E a fila ó A fila já afindou O que vocês estão vendo agora aqui ó O pessoal está repetindo O pessoal já está Já está repetindo É gostoso a gente ver assim né Todo mundo satisfeito Todo mundo Se alimentou bem Tá bom Tá bom Dá um no seu campo ali Aonde está lá não Ainda aqui lá na pedrasil da peste Um lugarzinho bom para almoçar a gente aqui ó Um pé rolado desse aí ó A decoração desse Aqui dá até mais fome na gente Num lugar gostoso desse aqui né E uma comida boa dessa né Dá até para dormir somente Fala para nós aí ó Só para nós dois aqui Essa aí já está repetindo Ou é o primeiro prato já É o segundo né Já é o segundo já né É o segundo Bem feitinho graças a Deus Mas está muito gostosa a comida não está Graças a Deus Ó Uma comida assim feita aqui na roça A gente sabe que é feito com amor Aí o sabor é outro não é Tudo feito com carinho Com carinho Com carinho Lábado que vem vou lá em Alto Caparaó Alto Caparaó Agora é muito bom Vou subir o Pico da Bandeira do lado de Minas e Rivirá lá para o Espírito Santo Se Deus quiser primeiramente Aí é bom aí Aí é bom aí Aí gente ó Manhoaçu Esquentou beleza Vamos dar uma cidade próxima aqui mais falada né Manhoaçu 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 Que está gostosa não é Que está gostosa não é O meu está maravilhoso Aí ó Eu só como uma vez Uma vez só né Mas faz isso vale a pena É uai Mas está bom Eu também comi uma vez sim Mas depois vamos ver né Estou filmando aqui Quem sabe por na volta ali né Ei gente Bom mas bom mesmo Refrigerante Só chegando refrigerante Está bom Está bom não está meu amigo Muito bom Muito bom Para quem gosta assim Essa comida mineira é inigualável não é Muito gostosa Deus abençoe as cozinheiras Abençoe a todos Valeu Tudo de bom para o senhor hein Vai repetir Muito bom Vai repetir Graças a Deus Estou satisfeito Comida deliciosa Que o pessoal preparou O pessoal está de parabéns O senhor é de onde? Parabéns mesmo Sou de Bom Jesus do Galho Foi um foro bem recebido Aqui no foro? Muito muito mesmo Graças a Deus Participe do Terço dos Homens Da comunidade Nossa Senhora do Rosário Bairro da Estação Bom Jesus do Galho Bom Jesus do Galho Amo participar de coração Amo as orações Que são fundamentais na nossa vida José Calazanço José Calazanço Sim Aí gente Sou um membro que auxilia o bastante Aqui ó Tem até sobremesa ó Depois que você acabou de almoçar Você ainda ganha um pirulito E a gente um agradecimento A todos que vieram Voltem sempre A casa é nossa Aí ó Obrigado senhor É que você participa de alguma É o canal O canal Mineiro Capixaba É? Mas nem é Caratinga não é? Eu moro em Piedade de Caratinga Aí eu tenho um canal Com a presença de um inscrito Ah sim Aí roda o mundo os vídeos Tá bom? Então vai ver Se o senhor acessar o canal Mineiro Capixaba O senhor vai ver lá Essa semana agora eu coloco o vídeo Tá bom? Ó o seu Campinho Você já pegou o seu? Eu já Eu não posso parar O senhor sabe né Eu não posso parar Se o senhor pudesse eu ia comer de novo Opa desculpa Eu ia repetir ali Mas depois nós vamos repetir Depois nós vamos Vamos lá tem tempo Vamos Porque ali ó Já zerou a fila Quem tá na fila lá agora É Tá repetindo É de reforço É reforço Pra quem quer Né garotinho Já almoçou? Sim Hã? Sim Fala pra nós Como tava essa comida Tava muito gostosa Você achou? Sim Tava né Você ganhou até uma sobremesa agora Um pirulito Não é? Aí ó É das crianças ao adulto Tudo satisfeito Graças a Deus Ó Senhor Duval Já pegou o rangão aí? Tá bom demais Não tá? Bom demais Na conta Graças a Deus Aí ó Zerou a fila Zerou a fila Tá sobrando comida Tá sobrando refrigerante Aqui ó É do dentro Pequenininha Querendo ajudar a mãe Ó É assim Ó Pelo que eu vi aí Zerou a fila Agora só tá repetindo E tá sobrando comida Não é? Graças a Deus Amor E outra coisa Tá todo mundo gostando Dessa comida Que vocês fizerem Todo mundo agradeceu Obrigada Minhas cozinheiras Têm mão de paga Não são? Não Aí ó Tão muito boas Você tava ajudando também? Ih Eu tava ajudando Na organização Ah na organização Aí ó É uma equipe gente Um na cozinha Outro na organização Cada um do jeito E você já experimentou? Experimentei Já eu não sei Vou contar só pra nós dois aqui Tô gravando aqui Mas depois eu vou voltar Nessa fila de novo Tá? Isso aí Vou voltar de novo Se Deus quiser É uai Graças a Deus Aí gente Todo mundo trabalhando alegre Trabalhando satisfeito Então É gratificante Ali ó Não é só aquela garota Distribuindo não Mais gente distribuindo os pirulitas Ali ó Tô caçando quem quer pirulita Aí ó Tem tanto que tá caçando quem quer Pessoal sai distribuindo o coco Você não precisa nem ir lá mais Pessoal tá saindo distribuindo E tá começando a dar uma lubrinha E tá começando a dar uma lubrinha assim Parece que vai dar uma lubrininha Mas graças a Deus Já deu tempo de Deu tempo de todo mundo almoçar Se lubrinar Se lubrinar Todo mundo almoçou Almoçou? Aí ó Tá terminando ali ó Então tá dando tempo né Deus cooperou com nós né Graças a Deus Que se chover ali não sobe não Aquele burrinho ali né É escorrega o aqui ó A sorte Que tem mais de Tem quase umas mil pessoas aqui Empurra ali né É Deus e o povo Nada fica na frente não é? Verdade Aí ó Deus é muito bom Não sei os ônibus Mas os carros pequenos Nós dão um jeito Não dão? Aí ó Eu brinquei pra ler tua comida aqui ó Oi? Fala aí pra nós Fala lá Fala lá Como é que qual a comida? Meu vinhado saiu lá de Patinga E comeu três pratos Três? Três A meu tamanho Ele ou é Não mas aí gente Pra manter esse Três eu tive que segurar Pra manter esse porte aí Vocês sabem ó Esse aqui é melhor do que eu De prato Ele é acostumado gente Lá em Patinga Na churrascaria E no shopping lá ó Aquelas comidas gostosas E hoje está aqui nessa Hoje nós estamos aqui ó Valeu a pena estar aqui Junto com o pessoal? Muito bom Show de bola Comunidade tem que parar E esse garoto aqui Eu gostei Eu não sei se foi esse Que eu vi Que estava rolando na terra ali Aí ó Já tomou banho Está aqui de novo Essa é a mãe dele? Aqui gente Isso aqui é menino raiz Esse aqui é raiz Não tem esse negócio De paninho Paninho umedecido na boca Não A fralda dele Estava suja de barra E estava Já tomou banho Não porque tem Mãe se o menino Pisar no chão Não é assim? Mas eu sou dessas É que hoje Estou de ver Ah é? Dá o testemunho ali É mãe de apartamento? Dá o testemunho Então é uma exceção ali O garotinho ali Todo satisfeito Mas tem que aproveitar Criança E essa aqui? É minha também Sua? Olha lá Fala um oi Aí ó A princesinha aí ó Lá de Patinga Também ó Fala assim Oi meu nome é E esse aqui É quem? É o pai Ah esse aqui é o seu esposo Patinga também? É o que bota os meninos no barro Eu vi ali rapaz Gostei da sua atitude É Vai ver que você estava lembrando Assim Você deixou os meninos Fazer isso Porque você também Fui criado aqui né Falando assim Você era um Ziza Quando era pequeno Não era? Uma lembrança Nossa infância Você foi criado aqui No Cocos Campinho Você é da família? Da família do Campos Aí ó Que bom gente Fala um abraço Pessoal morando lá na cidade E tendo esse momento aqui Agradável aqui na roça Isso é bom demais Olha lá Sentindo-se à vontade Brincando Aí ó Tchau você E ali vai ter mais Mais apresentação ali Mais coisa Você está distribuindo Coca-Cola aqui Você é da família Campinho também? Não Dos Campos aqui? Sou gerro Ah você é gerro? Gerro do pessoal aqui Mas faz parte da família? Faz parte da família Está ajudando aqui Eu vi ele ajudando A gente estava conversando ali fora Então é só gente boa Ô gente Você viu o que eu mostrei O pessoal repetindo O pessoal Está indo embora agora Porque está assim Meio uma lubrininha E olha aqui ó Isso aqui É o Já está sobrando né? Sim Aqui ó Se esse polvo ficasse aqui Gente para jantar Tinha comida para eles Até para jantar Então para vocês verem O negócio é feito Com bastante fartura mesmo Aquilo ali é arroz também Que está sobrando Nossa gente Olha só Aqui ó Tem outra caixa Chega na mesa lá Aqui ó Está sobrando também arroz Tem mais arroz ali Tem arroz aqui ó Tem outra caixa lá Lá na mesa Então para vocês verem Que o negócio foi feito Com fartura mesmo Graças a Deus Estão aqui na comunidade Dos campos aqui ó Negócio feito com fartura Vão ali então Que nós vamos Aí ó Começou a lubrinar Começou a lubrinar O pessoal está Está querendo ir embora Mas Foi aquilo Igual eu falei para vocês né? Todo mundo teve o tempo De almoçar Deus abençoou Que Olha eu tive ali Ó eu tive ali na cozinha ali ó Vendo lá Se esse pessoal Ficasse aí para jantar Tinha até para jantar ali É o que está sobrando hein Né? Aí ó Deixa eu ver se eu vou mostrar Negão Tem farinha está boa né Não melhorou se eu gostar Não Vão ali Vão ali que O pessoal está Ajeitando Porque ali tem um barrinho Meio Meio escorregadinho ali né Então os que saem primeiro aí É vantagem né Ô Tiãozinho Rapaz Fui lá na cozinha agora de novo Você me levou aquela hora Foi bom Falar baixinho para nós Que se esse povo ficasse aqui Tinha comida para janta ainda ali Comida para mil pessoas Que foi feita Rapaz Tem 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 Aqueles tachão de feijoada Tem caixa de arroz Tem tudo ali ó Então vamos ficar para a janta Nós vamos ficando aí né Vamos ficar para a janta É Nós vamos ficando aí ó Aqui está aguardando Olha lá Os ônibus já Já começam a deixar a localidade aqui Todo mundo satisfeito Graças a Deus Oi gente Chegamos no fim do vídeo ó O pessoal ali está Os últimos preparos aí ó Os ônibus ali Vocês Vocês Viram ali com vocês no estacionamento Começou a chover Só foi acabar o almoço A chuva começou Mas graças a Deus Deu tudo certo O pessoal já Já saiu Já deu uma estiada boa Agora nós estamos chegando em casa também Grande abraço para vocês aí tá E até o próximo vídeo hein Fique com Deus gente